E falha estelinhas, tudo bem com vocês? Gente, isso é muito sério, o Honey tá correndo risco de ser cancelado novamente. Olhem essa postagem que o Isaac mandou. Bom, aí tá falando que o consultor do capítulo 3 de Honey tá perturbando ele porque ele tá criando um novo jogo de Honey sem a permissão dele. E daí ele tá falando que se isso não parar, ele tá querendo acabar com o Honey. E daí, a gente precisa ajudar ele. Ele falou pra colocar a tag Força e Isaac. Então, todos que puderem, por favor, façam isso. Mesmo que vocês não sejam muito fãs de Honey, do mesmo jeito, saibam que fazendo isso, vocês vão deixar outras pessoas felizes. Porque a gente não quer que o Honey acabe de novo. Porque a maioria das pessoas ficou super triste quando o Honey original acabou. Foi uma super novidade o Honey The New Journey ter saído. Porque todo mundo ficou feliz de novo, mas a gente não pode correr o risco desse Honey acabar também. Então, por favor, todos ajudem. Por favor, gente. É a única coisa que eu peço. Então é isso, gente. Tchau. 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 Tchau.